Fala pessoal! Eu não entendi o que ele falou Eu estou falando para Argentina Meu nome é Ron Carlos Pamonha Gringo! Gostas de pica? Pergunta se você gosta de pica, Gabriel Não, 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 não Quem disse isso? Quem disse isso? Eu não to entendendo porra nenhuma Não eu Campeões Mundial Brasil! Brasil! Yeah! Que bro WTF, man? Não, não, não Não, não Deus, por favor, não Não, não Não NOOOO NOOOOO OPEN THE DOOR OPEN THE DOOR OPEN THE DOOR Bem feito Bem feito Esse casal me matou Casal Cash Você acha que enganou a morte? Kill you Corre, fila da puta Fila da puta Morri Desgraça do meu ódio Vem cá, gringo Walkman Não consegue Vem cá, fila da puta Vou te pegar, seu desgraçado Vou ser banido Mas não vou te pegar, seu corno Morreu É me pegar, gringo Ah, eles querem defender, não Vocês jogam muito sério Que saco Que nem graça jogar com essas porra E olha lá, mano Três votos pra me excluir Qual foi desses caras? Tão me tirando A chinela vai cantar mesmo, né? Uhuuu Vem cá, casual Vem casual Fui banido Doitinho Adeuuuus Vida cruel Pudeu Nesse momento que eu tô de trânsito nesse vídeo Eu tô sem internet Então eu não sei quando é que esse vídeo vai sair Pode ser que atrasa o carro da internet Que tá faltando aqui Tô sem internet Que triste Agora vê essa porra aí na visão do Gabriel A granada que eu soltei lá no começo Aquela granadinha, vocês lembram? Essa granadinha aí mesmo que você viu Ela matou mais um Caralho, mano Shut up, motherfucker Tem demência? Vou garantir a assistência aqui, né? Porque kill vai ser foda Os caras não conseguem acertar o drone não O drone tá todo lagado Eu tô chocada aqui Não consegue, né? Ai, porra Vai acertar agora Parou Ah, desgraça Que merda, hein? Morri What? Qual é que eu vou ficar matando os outros aí, véi? Cê é doido? Eu acho que sim Esse é o Gabriel que nós conhece, porra Porra nenhuma Eu queria aprender inglês, cara Ai, tu tá falando o que, pelo amor de Deus? Não sei What? Ai What? Eu já tinha saído? É verdade Obrigado, Doc, você é um delícia, cara Nossa, o cara não morreu Caralho, hein? Morre, morre Ai, pula, pula Ai Não dá pra jogar lagado nessa porra Não dá, não dá Entra, Doc Entra, Doc Ó, o Doc tá dando 140 de vida Meu Deus Meu Deus Proplay esse Doc, véi Olha a entrada dele Parece que tava jogando no PC, malucor Vuu Prrrr 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 Que loucura Vai me matar Vai dar tudo É, mano A Twitch lagada chegou, cuzão Ele jogou a C4 Ele jogou a C4 Pra destruir a Twitch Meu carrinho, mano Inútil Ó, tô indo e voltando Olha que legal Bem louco Ó, tá onde você, filha? Não lhe interessa Na direita tem uma frost Na direita É, tem um buraquinho Tem um buraquinho, tá? Aí mesmo Tá sangrando Nossa, essa sangreira aí do caralho Ai, ai, ai Acabou a munição Ah, lá tô morrendo Cadê seus estudos? Quer dizer que Gilson agora só quer saber de academia Viado Quer tirar a barriguinha É, ué Opa Peguei um cara no leg aqui Ô, louco, tio Nossa, tem raio desses gringos jogando, é maluco Cadê isso? Nossa, os caras estão lá no spawn ainda, viado Esses gringos não jogam bem, não Vem fodendo O Gabriel tá lá no lado do jogo Eu tô falando sozinho aqui, ó Você vê que merda Que merda, hein? Raiz toda cotou Gringa é cone Alá, 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 alá Bota no glass Você tá no glass? Eu tô no glass Meu Deus Meu Deus Meu caramba, mano Ai, melhor servidor, mano Servidor gringa É a melhor coisa que tem Essa raiz vai sair delas Não O recrutinho matou todo mundo, mano O recrutinho fez 4k Eu peguei a cabeça do cara aqui sem querer, mano Cagado Oi, meu chapa Cusão Oi, seus cusão Seus trouxas Deixa eu coçar o nariz Ah, tava ali, mano Meu Deus Ei Tá difícil me acertar aí Tá difícil me acertar aí Tá difícil me acertar aí Tá difícil me acertar aí, cuzão Ó o Tachanka gritando Grito de Tachanka é o mais engraçado, cara Ah Adeus, Frost Morreu Que foi isso? O que que foi isso, Gabriel? Tu perdeu a minha visão agora Que vergonha Meu Deus Que louco Mano, não fez, cara Não matei ninguém, cara Que merda, hein Que salva Que louco desde o primeiro mês Amém Cris Tchau E aí Tchau